Pra vocês entenderem essa história, vocês precisam entender como é o meu relacionamento com a minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que usa palavras pra magoar. Sempre ofendeu, foi uma pessoa que desacredita, que faz insinuações, que julga, uns julgamentos muito sem sentidos. A vida inteira ela sempre falou do meu corpo, porque eu sempre tive problema com comida, essas coisas, então eu sempre fui acima do meu peso e automaticamente, ainda criança, eu acredito que a minha mãe, ela me trouxe muitos traumas, um medo do futuro, de ser insuficiente, de ser incapaz, de não conseguir. E isso sempre foi uma carga muito pesada pra mim, ter que lidar com todo esse sentimento, sem esse apoio, sempre foi uma coisa que me sobrecarregou emocionalmente, me desestruturou totalmente pra um futuro equilibrado, um futuro onde eu poderia ter estabilidade, né? O tempo foi passando e eu comecei a namorar. E com um relacionamento muito bom, uma expectativa de futuro muito alta, o meu namorado deixou a cidade dele, que é do Rio de Janeiro, pra vir morar na nossa cidade. Só que ele teria que morar na minha casa por um tempo, até a gente arrumar emprego, e conseguir arrumar uma casa pra ele, e a minha mãe apoiou a ideia. O que inclusive me surpreendeu bastante, porque como ela nunca me apoiou em nada que eu quis fazer na vida, ela ter dado o pouco do apoio que ela deu, já foi assim, muito bom pra mim, sabe? De poder pelo menos ela falar que sim. Bom, ele veio, ele começou a procurar emprego e foi uma bomba, porque assim que ele mudou pra dentro da minha casa, veio a notícia da pandemia, que tudo ia fechar, e automaticamente dificultou muito ele arrumar emprego, eu também, as coisas foram ficando difíceis, apertadas, dentro de casa as humilhações, os julgamentos, o peso, então tudo isso fazia com que a gente não tivesse escolha. E aí, nós ficamos morando juntos durante 11 meses, assim, a pandemia inteira, sabe? Passando por toda essa situação. O pior de tudo é que eu também tava tentando arrumar emprego, terminei o meu curso do EAD com muita dificuldade, sem entender de nada realmente, porque ensino à distância não era um tipo de ensino apropriado pra eu me desenvolver dentro da área e ainda tem que me formar. Enfim, consegui arrumar um emprego no restaurante da minha avó, o que não durou muito tempo, porque com a Covid nós perdemos dois entes queridos, e um deles foi o meu avô, né? E com a minha avó completamente abalada por conta do luto, ela não conseguia continuar com o restaurante, então eu perdi o meu emprego. E aí vieram as pressões pra cima de mim. Meu marido até conseguiu arrumar um emprego, mas ele ficou lá só por cinco meses, e também eles tiraram ele da empresa, demitiram ele. E no meio de toda essa bagunça, de toda a desestrutura que a gente tá, falta de dinheiro, é... é... tudo, falta de tudo, sempre me senti muito mal, sabe? Com toda essa situação. Aí o meu marido pegou e pega Covid também. Com ele pegando Covid foi muito difícil, porque com um pouquinho da renda que tinha sobrado pra gente, a gente teve que se dedicar a comprar medicamento, comprar remédio, tinha que levar em hospital, tinha que conseguir encaminhamento pra UPA, foi ficando tudo muito complexo, tudo muito difícil. E continuavam, assim, o peso da minha mãe, de falar e tudo. Eu nunca entendi a raiva que ela tem de mim, porque eu sempre fui uma menina que desde nova eu sempre trabalhei, ajudei com as despesas de casa, ajudava a cuidar do meu irmão, fazer comida, limpar a casa. Por que que a minha mãe sempre depositou a raiva dela em cima de mim, né? E no meio de toda essa bagunça, de todo esse conflito, no meio de pandemia, eu descubro que eu estou grávida. E assim, sem um pingo de estrutura. Um pingo de estrutura. Muito difícil toda essa situação. A gente não tem onde morar, a gente não tem dinheiro pra ir em hospital, pra fazer pré-natal, pra atender essa criança, pra nada, sabe? Imagina, como que eu vou comprar as roupas, banheira, mamadeira? Não tem dinheiro pra nada. Pra nada. Eu fico muito abalada com toda essa situação, porque o meu marido começou a trabalhar, mas ele recebe só um salário mínimo. E eu, de vez em quando, faço uns doces pra poder vender. Mas não é o suficiente. Um salário mínimo e a baixa renda dos doces, não é o suficiente pra gente arcar com o custo de um filho. Então, o que eu venho mesmo é desabafar. É desabafar que a vontade do meu coração hoje, é gerar essa criança e encaminhar ela pra uma adoção. Então, sabe, colocar ela no lugar onde ela possa ter uma vida. Porque eu, eu não tenho condição nenhuma de cuidar dessa criança. Eu não tenho dinheiro pra isso. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho com quem conversar. Eu não posso contar com ninguém da minha família. Porque eles são um bando de fofoqueiro. Eles sempre me julgaram, sempre me viram como a ovelha negra da família. E provavelmente, eles não vão somar em nada na minha vida. E, automaticamente, eu tô postergando o inevitável. Vai chegar um momento em que as pessoas vão descobrir que eu tô grávida. E eu sei que a pressão em cima de mim vai ser maior ainda. Eu sei que quando descobrirem que eu tô grávida, eles vão me mandar embora de casa. Vai mandar eu e o meu marido embora de casa. E eu não sei o que eu vou fazer grávida com uma criança. E eu fico muito abalada com toda essa situação. Eu penso em passar essa gestação no maior perrengue que eu sei que eu vou passar. Mas, assim que essa criança nascer, eu vou entregar ela pra uma casa de adoção. Sei que muitas pessoas vão me julgar. Sei que muitas pessoas não vão se colocar no meu lugar. Não vão me entender. Mas, nesse momento, eu me vejo completamente sem luz e sem saída. Não tenho um pingo de estrutura pra ser mãe. Eu sou carregada de trauma. Eu sou carregada de problemas psicológicos. Então, o melhor que eu tenho a fazer é isso. E hoje, eu venho apenas relatar toda a minha dor. Um relato de uma grávida. Oi, aí, Maquettes. Tudo bem com vocês? Eu fico muito, muito feliz mesmo desse relato ter chegado até mim. Se eu ainda posso fazer algo por você, nesse momento, não só por você, como por todas as outras grávidas que estão se sentindo em situação desprezível, que estão se sentindo sozinhas, que estão se sentindo pressionadas, com falta de apoio. Nesse momento, nesse momento mesmo, com toda a energia que eu tenho, com todo o amor que eu tenho, com tudo que eu tenho, nesse momento, eu peço pra que o Senhor, Deus, possa colocar a mão no coração de vocês, possa estar te dando força, pode te dar luz, amor, coragem, sabe? Possa estar te regando e te enchendo de coisas boas e de prosperidade, sabe? Que você possa se sentir amada, que você possa se sentir abraçada, acolhida. Saiba que nós estamos aqui pra mostrar pra você que existe sempre uma saída, né? Muitas das vezes, a gente não entende a mãe da gente. E você tá tendo uma oportunidade de ser mãe. Você tá tendo uma oportunidade de mudar a sua própria história. Você tá tendo a oportunidade de mudar todo um comportamento. E você praticar tudo aquilo que você queria que tivessem praticado com você. Você pode colocar o seu filho na adoção porque a escolha é sua. Eu, como mulher e como mãe, eu acho que você tem que ser livre pra você fazer o que você quiser da sua vida. Se você sente que você não vai aguentar, tudo bem, coloca na adoção. Mas eu te digo uma coisa como mãe, como mãe e como amiga. Um filho muda completamente a sua vida e a sua história. Você acha que você é cheia de traumas e que você não tem estrutura emocional pra cuidar dessa criança, mas o dia que você vê essa criança louca por você, chorando, correndo, não quer ninguém no mundo além do seu colo. Muda. Você muda. Você encontra forças de onde você não tem. Você quer lutar. Você quer persistir. Sabe? A dificuldade, ela acontece com todos. Mas agora pensa. Você tá colocando o futuro do seu filho. Você tá responsabilizando o seu filho e dando pra ele o seu peso porque você não tá conseguindo carregar. Mas a partir do momento em que você escolhe não fazer o seu filho carregar a sua bagagem, você pode simplesmente pegar a bagagem que a sua mãe colocou nas suas costas, deixar ela lá na casa dela e viver a sua vida com o seu filho e o seu marido. Seja morando de favor no começo da casa dos outros, seja passando perrengue. Ah, Paula, falar é fácil. É. Falar não é fácil também. Falar também é difícil. Por isso mesmo que falta diálogo, tantos diálogos por aí entre pai e filho. Porque ninguém tá aqui pra te falar a verdade verdadeira do que tem que ser feito. O perrengue vai acontecer. Você com a maior rede de apoio do mundo vai passar por perrengue também. Porque infelizmente a vida tem de altos e baixos. Então eu te convido mesmo a tentar. Pelo menos tenta, sabe? Tipo, fazer diferente. Pega o seu filho e pensa quantas primeiras vezes essa criança não vai ter. Todo o amor que você tem guardado no seu coração porque eu tenho certeza que lá no fundo você tem amor guardado. Que ele precisa de sair. Porque se você faltou receber amor e dar amor, ele tá dentro de você, sabe? Ah, ninguém me ensinou a amar, Paula. Mas quando você vira mãe, você se transforma. Eu te falo por experiência própria. Hoje você tá fazendo esse relato. Eu tenho certeza que você deve estar passando por um turbilhão de coisas. Porque eu também passei um turbilhão de coisas com nove meses da minha gestação. Mas automaticamente, depois que o meu filho nasceu, eu não queria saber de mais nada. E talvez você não encontre nem forças pra ter um parto, passar por um parto, ver a criança e depois você conseguir desfazer dela. É difícil. Se você conseguir, você foi uma grande guerreira. Mas se você escolher ficar com essa criança, você vai ser uma eterna guerreira. Então, saiba o que você quer. Se você quer ser uma guerreira por conseguir doar seu filho ou ser uma eterna guerreira por conseguir mudar toda a sua história, a história do seu marido e a história do seu filho também. Tá bom? Não deixe uma criança aí que talvez vai sofrer maus tratos. Ou deixe, você que sabe. Mas eu como mãe, te aconselho a pelo menos tentar. E ora, sempre pede proteção pra Deus porque ele nunca desampara aqueles que procuram por ele. Tá bom? Um beijo no seu coração. Um beijo no seu filho. Que seu filho venha lindo e muito saudável pra todas as grávidas desse mundo e desse país que estejam assistindo a esse vídeo. Tá bom? Se você também é uma grávida que sente essa situação, que quer desistir da criança, que falta apoio, que às vezes falta uma palavra amiga, conta essa história no canal. Me manda sua história pra contar aqui no canal. Saiba que você tem todo o apoio do mundo. Gente, mãe tá aqui pra apoiar outras mães. Procura uma mãe perto de você que você vai ver como ela vai segurar a sua mão e como ela vai ser legal porque foi isso que aconteceu comigo. Sabe? Então, me manda sua história, curta, comenta. E se você que tá assistindo esse vídeo pode deixar uma mensagem de amor, de carinho, de afeto, de acolhimento pra essa mãe, deixa nos comentários pra ela poder tá lendo. E quem sabe assim a gente conseguir mudar a decisão dela. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.